O São Bernardo é campeão da Série A2 O Toque de Cabeça do Thiago Primão, uma bola sai da área, vem a batida de fora! Gil! Ele não é só habilidoso, ele pega bem na bola, você vê de novo de fora na área! O gol tenha saído dos pés dele, que é dos 22 jogadores aquele que tenta mais. Tem contra-ataque do Bernardo, pela direita, na velocidade, de jeito que ele gosta é o Gil, sai do primeiro, do segundo, parte o Gil, tá na área! Dominou, segurou, rolou pra quem vem de trás! E a velocidade do Gil, hein, Lozete? E é muita habilidade que ele tem, né? O domínio que ele dá já arrancando e já sem perder o controle. Olha o drible, impressionante mesmo, a habilidade do Gil em alta velocidade. Já faz o passe rápido, o Gil Norte, tira bem demais, traz pra esquerda, tabela de calcanhar, já bate, bateu o golaço! Parte pro ataque, o São Bernardo vai vencendo por 1 a 0, devolveu pro Lucas Ferron, teve o desvio, tá! E olha que token, que assistência! Vem o São Bernardo, acelerou ali o Gil, invadiu o Gil, cruzou o João Carlos! Na jogada de por dentro, o Gil Norte, foi no fundo! E aí rolou a bola pro João Carlos! Com a bola do retorno à elite, pro São Bernardo, Gil Norte, bateu! GOOOOOOOL! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.